Olá, o canal Linha de Divisa está chegando novamente na cidade de São Paulo, ali na Rua Consolação, para bater um papo com o Alexandre Katz. Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Deodato. Muito obrigado pela oportunidade e pelo interesse na minha pesquisa. Fiquei lisonjeado pelo convite. Ok, eu que agradeço a sua pronta disponibilidade e eu fiquei muito feliz porque é um assunto que é de interesse público a tua pesquisa, de grande interesse e eu particularmente sempre quis buscar um pesquisador para conversar sobre essas questões. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você nasceu na cidade de São Paulo? Nasci. É o típico paulistano? Eu suponho que sim, mas a gente nunca acha que é típico, até alguém falar que a gente é. Me fala uma coisa, fala para mim, você mora aí na região da Consolação, perto da Avenida Paulista. Eu gostaria que você falasse de duas coisas que você particularmente indicaria para alguém que nunca foi à cidade de São Paulo, estiver chegando aí. Duas coisas que você gosta de fazer aí. Olha, pós-pandemia, já faz tanto tempo que eu não faço alguma coisa em São Paulo, desde dia 12 de março de 2020 eu não faço alguma coisa aqui, que eu já tenho, minha memória tem sido apagada já. Mas se eu fosse recomendar, provavelmente em 2022 vai reabrir o Museu do Ipiranga. Isso é uma coisa que eu recomendaria de pronto, né? Acho que todo mundo recomendaria. Mas eu acho que isso aí, eu acho muito legal, e não, a livraria é cultura aqui. Eu ia sempre, praticamente três vezes por semana, eu passava lá e ficava só meditando naquele mar de livros, né? E eu não sei se ela vai estar aberta até lá, espero que sim, mas essa é uma das coisas que eu recomendo. E, bom, eu gosto muito de cafés, né? De como você diz, você gosta de falar de prosa, né? Prosa em cafés é uma das coisas que eu mais gosto, né? Mas assim, eu vou em cafés simples, ou cafés que são disponíveis, tipo Starbucks, não cafés muito elitistas, né? Legal. Eu gosto muito de, dica, mineiro, sou mineiro, gosto de tomar um café. Eu faço café aqui pros amigos, quando vêm na minha casa, tem muito tempo que eu não faço também, em função da pandemia. Eu mou o café na hora, faço o cafezinho e fico ali, em pé, proseando, batendo papo. Eu também gosto muito. E a livraria é cultura, que parece-me que tá passando por algumas dificuldades aí, financeiras. Eu acho que ela vai ter que se ajustar a tempos de e-books, não sei. Ela vai ter... Eu também gosto muito. Quando eu vou a São Paulo, eu sempre dou um pulinho aí na Galeria Nacional, né? É. No Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. Ô Alexandre, qual foi o objeto da tua pesquisa do mestrado? Olha, eu me dediquei, sobretudo, pra entender os problemas que levaram o John Stuart Mill, depois eu vou dar contexto, a escrever uma lógica puramente indutiva, né? Então, eu tento entender por que ele escreveu e quais são as teses essenciais, né, dessa obra que é gigantesca, tem mais de mil partes. Você comentou comigo que você o conhecia de outra área antes. Qual era? Você o conhecia de onde? Olha, eu, antes da filosofia, eu estudei administração e fui especialista em finanças corporativas, né? Trabalhei em multinacionais e depois eu larguei essa vida pra estudar filosofia, né? Eu já conhecia, bom, quando você estuda finanças, economia, o John Stuart Mill é um autor muito citado, né? Eu acredito que aqui no Brasil ele seja muito famoso pela política econômica e também pela ética utilitária, né? Agora, eu não conhecia o outro lado dele, que é o lado da lógica, né? E eu o conheci através do, essa parte dele, através do Bertrand Russell. Tava lendo esporadicamente, nada com muito rigor. E aí eu acabei, né, o Bertrand Russell fala que o estilo do John Stuart Mill, o estilo de escrita dele, inspirou ele. E aí eu falo, ó, eu gosto do Bertrand Russell e do estilo de escrita dele. Então, deve ter algo ali no John Stuart Mill de muito especial pra mim. E foi assim que eu comecei. Na hora que eu comecei a ler a lógica, sobretudo com todos os pressupostos que a gente tem na filosofia, o problema da indução, a lógica moderna, que é praticamente exclusivamente dedutiva, com certas ressalvas, que eu sei que tem muitos estudos em lógica indutiva pra inteligência artificial, etc. É uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque até então, lógica pra mim, quando eu estudava mais tabela de verdade, né? É a lógica dedutiva, né? Então, tem muitas coisas interessantes ali que fazem uma ponte entre essa transição pras lógicas que a gente vê hoje. Pra quem nunca ouviu falar no John Stuart, contextualiza no tempo e no espaço. O John Stuart Mill, ele nasceu em 1806, na Inglaterra. Se eu não me engano, ele nasceu em Londres mesmo. Ele, aí no final das guerras napoleônicas, ele é filho de James Mill. James Mill foi um membro do clero que abandonou e virou ateu. E da mãe do John Stuart Mill não se sabe muito. E ele nasceu num lar secular, o que era algo muito sui gênero pra sua época, né? Por exemplo, na época em que ele começou a estudar, você, pra entrar numa universidade como Oxford ou Cambridge, você precisava fazer voto de fé. E, evidentemente, nascendo numa família secular e de um pai rigoroso e ateu, isso não seria possível, né? Então, eu gosto de falar um pouco disso, porque isso é relevante pra todo o projeto filosófico do Stuart Mill. Ele conhece o Jeremy Bentham, que é o pai da ética utilitarista. Pra contextualizar de novo, a ética utilitarista, em poucas palavras, pra os estudantes ou quem vem de fora da filosofia, é a ética que procura maximizar o bem-estar, a felicidade ou o prazer da maioria. E minimizar dor, sofrimento, etc. O que é um pouco a ética do senso comum hoje, né? Nem sempre foi assim. E o Jeremy Bentham, junto com o James Mill, na época, eles tinham um projeto para o John Stuart Mill, um projeto de educação. Porque o James Mill queria que o seu filho, John Stuart Mill, fosse o sucessor deles na reforma. progressista, que eles lutavam contra... Bom, pra ser um pouco mais claro, eles eram membros de um grupo chamado os filósofos radicais, né? O James Mill e o Jeremy Bentham. E o James Mill, ele foi fundamental na parte de embasar o utilitarismo na psicologia associacionista. Aí, o que é a psicologia associacionista? É uma psicologia que deriva todo o nosso conhecimento, ou nossas crenças e até mesmo os nossos valores a partir das associações de ideias, né? Que são frutos do hábito. Então, nesse contexto global de líderes no movimento de reforma, no que foi cunhado depois por um historiador de Oxford como a era das reformas, né? Eles são precursores dessa era. O John Stuart Mill, ele é um projeto de vida do seu pai. que, através da psicologia da associação, vai querer criar o filósofo perfeito, que acaba sendo, segundo críticos, um filósofo do iluminismo, e não um filósofo do seu tempo. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Ele foi um homem do século XIX. Nasceu no comecinho do XIX. Ele morreu mais ou menos em que ano? Se não me fala a memória, porque eu sou horrível pra data, em 1873. Atravessou o século XIX ali. Interessante. E me fala uma coisa. Ele trabalhou as questões do indutivismo ou não? Ele trabalhou o indutivismo ou o dedutivismo? Como é que foi essa questão aí na sua pesquisa? A gente pode rotular ele como um indutivista, embora esse rótulo talvez não fosse tão famoso na época dele, né? Indutivista. Mas talvez, se você me permitir, seja ideal eu dar um contexto histórico, filosófico, antes de falar da obra do Mill. Legal. Por favor. Por quê? Porque o Mill, ele não escreveu a lógica no vácuo. Ele não escreveu do nada. E ele foi inspirado por movimentos antecessores. Então, e isso é bom também pra estudantes que estão ingressando agora, né? Que nos assistam eventualmente. Que saibam que, bom, o iluminismo inglês, sobretudo depois do David Hume, e depois da Escola do Censo Comum escocesa, que a gente pode falar depois, mas acho que isso é só pra situar e pesquisar, né? Nas arestas. Houve um movimento muito violento contra a escolástica e contra a lógica chamada silogística. A lógica aristotélica, clássica, né? Silogismo é a ferramenta principal dessa lógica, na qual ela tenta encadear premissas e conclusão, duas premissas e uma conclusão, através da nomeação de termos, né? Então, você tem um termo médio, que é o elo que conecta duas premissas das quais você extrai uma conclusão, de preferência cujos termos estejam encadeados na posição certa. Mas isso não vale a pena a gente se prolongar. O ponto é, essa lógica, a partir do momento que o empirismo ganha relevância, o empirismo sendo a filosofia que deriva o conhecimento a partir da experiência, né? Algo muito próximo ao que a gente vê hoje na ciência, a experimentação é a prioridade, né? Não é o a priori, né? Então, essa movimentação do empirismo inglês contra a escolástica, que não começa no Hume, mas tem no Locke, tem no Hobbes, tem uma história de pessoas descontentes com a escolástica e, sobretudo, com a metafísica, né? Os diários do John Locke e do David Hume são quase idênticos quando eles narram a frustração deles de estudar metafísica. Não, mas esses caras estão falando aí de 500 coisas diferentes, ninguém concorda com nada e, aliás, o próprio Kant, fora da Inglaterra, na Alemanha, tem o mesmo problema, né? Como é possível a metafísica como ciência? Mesma coisa. Esse negócio aí nunca para, né? Parece que eu estou inventando historinhas só para agradar o meu psicológico, mas fatos mesmo, nada. Então, isso, eu estou narrando, eu respeito os metafísicos, mas eu estou narrando o descontento a partir do ponto de vista dos empiristas ingleses. E o meu não é diferente, mas há esse descontento e, na virada do século XVIII para o XIX, há ataques contundentes à Universidade de Oxford, que é uma universidade altamente clerical na época e que era encabeçada pelo arcebispo Copleston. Essa pessoa, Copleston, ele vai tentar defender Oxford das calúnias, é um livro até que ele publicou, A Defesa de Oxford contra os Seus Caluniadores, onde ele tenta resgatar um pouco a lógica aristotélica, junto com outras coisas, com os estudos clássicos, etc. Dentro de Oxford, vai emergir um campeão dessa lógica aristotélica chamada Richard Wattel, que vai virar ser bispo de Dublin depois, e ele vai publicar um livro chamado Elementos da Lógica. Segundo o John Stuart Mill, o Augustus de Morgan e outros tantos filósofos da época, do século XIX, o Richard Wattel é o responsável por ressuscitar o interesse em lógica no Reino Unido, no século XIX. E ele ressuscita o interesse em lógica através de uma tese muito radical de que não importa que tipo de pensamento você tenha, seja indutivo ou não, seja científico ou não, você sempre vai ter que colocar tudo em forma silogística, dedutiva, para você ter certeza de que você está certo. Por outro lado, eu estou fazendo um resumo porque eu não quero fazer uma história gigantesca que depois a gente perde o fio da meada. Por outro lado, essa tese vai gerar uma reação a outro grupo que emergiu, eu digo espontaneamente, com um fenômeno social na Inglaterra que são os clubes filosóficos, os clubes de discussão que com a revolução industrial e a migração da população para centros urbanos, fica cada vez mais comum. E aí tem quatro amigos chamados Charles Babbage, William Hewell, o Richard Jones e o John Herschel. Cada um de uma área específica, o Hewell era tanto teólogo quanto cientista de várias áreas, mecânica, ciência das marés, etc. O Babbage, ele fez, é um dos primeiros, talvez modelos, de um computador físico, ele fez, tanto junto com a esposa dele, que não fugiu o nome, mas ele também era uma gênia da matemática, da lógica. O Richard Jones era da economia e o John Herschel era astrônomo. E esses quatro, eles já, desde muito jovens, se reuniam para discutir a matemática, na época. Havia aquela discussão do cálculo newtoniano, a derivada, integral, mas como o ponto de vista newtoniano ou leibniziano. E eles defendiam a notação leibniziana do cálculo. E começou com isso e evoluiu para a cien, para a epistemologia. eles eram fascinados pelo Francis Bacon, que é, dito, um dos pais do empirismo inglês. E eles, através da leitura de uma obra do Bacon chamada Nova Atlantis, eles se inspiram com a visão nessa obra para a ciência. Qual é a visão dessa obra em resumo? É uma ciência institucionalizada. A gente tem que lembrar que até então, na Inglaterra, você tinha a Academia Real de Ciências, agora fugiu o nome, eu não fico preso em nome de nomenclaturas assim, da qual o próprio Newton fez parte, ou você tinha aristocratas que bancavam sua própria pesquisa. Mas esse Instituto Real de Ciências, ele não produzia muita coisa na época deles. e não havia parecido muito incentivo. Quem acabava produzindo mais era quem tinha vínculo com algum mecenas, algum aristocrata. Então, eles queriam levar essa reforma tanto institucional quanto epistemológica adiante. E vendo um cara como Richard Waterley publicando que o silogismo, que é algo muito escolástico, deve predominar sobre o método científico, o método indutivo, que a gente pode dar mais detalhes depois, é um traje. Eles, inclusive, numa carta, o Hewell fala, se não me engano, para o Jones que os seguidores do Waterley são bárbaros, são os bárbaros logísticos. Então, tem uma rivalidade muito forte e logo os reformadores da indução, como eu chamo esse movimento, começam a publicar coisas não só contra o movimento do Waterley, mas colocando assim, não, veja, esse é o método indutivo, é o método de generalizar conhecimento a partir de experiências particulares. Alexandre, nós estamos falando em segunda metade do século XVIII, é isso? Por enquanto a gente está, desculpa, eu omiti isso, mas nós estamos em 1800, o Waterley publica em 1823, esses reformadores já estavam ativos nessa época, mas não com coisas publicadas. Já começo do século XIX, então? Ainda estamos começo do século XIX, aí os reformadores da indução vão reagir e o primeiro a publicar um manual de lógica indutiva vai ser o John Herschel, o astrônomo, mas só para situar e talvez definir com mais clareza o que é esse método indutivo, o que é indução e dedução. Espera um pouquinho, eu só queria saber qual foi a reação do reitor de Oxford. Ah, então, nessa altura do campeonato o Ateli, o holofote está no Ateli, né? O Ateli, eu não sei dizer até que ponto ele publicou contra esses reformadores diretamente. Um comentário que se faz é que ele não ligou muito, ele continuou publicando reedições dos seus elementos de lógica e parece não ter sido afetado tanto nem pelo Mil, que publicou depois, nem por eles, pelos reformadores. aí a história da honra de Oxford aí é uma coisa que vale uma pesquisa à parte, né? Ok. Mas os reformadores tiveram essa reação justamente para mostrar para o público amplo que ciência não se faz fechada em quatro paredes decorando modos válidos de inferência. Na escolástica você tinha os apelidos, não sei se foi Boeste que criou, mas os apelidos para os tipos de inferência válido, de o Bárbara, Celarente, essas coisas. Então eles até achavam graça nisso, com isso aí você não chega a lugar nenhum. Isso aí eles chamavam de uma esgrima pedante, sabe? Só para você mostrar que sabe, mas sabe mesmo nada, porque de onde você tirou essas máximas, de onde vieram. Então, lembrando que isso não tem nada a ver com religião, porque o Hewell era teólogo e ele era da teologia natural. Digamos assim, ele estava nas duas áreas, da ciência e da teologia. É interessante, esse grupo aí dos quatro era um balaio de gato com interesses comuns. Exato, exato. E a gente tem que lembrar que o próprio Hewell como teólogo enfrentava duras repressões das pessoas mais religiosas, ortodoxas do anglicanismo. Por exemplo, existia um movimento que hoje é talvez, tomara que pela maioria é visto como absurdo, que é a geologia bíblica, escritural. Ou seja, em vez de você estudar as rochas como elas são aqui na natureza, você lê a Bíblia e infere o que é a verdade a partir dali, o que é um absurdo talvez inacreditável hoje em dia, que alguém acredite nessas coisas. Eu interrompi você, mas você ia falar do indutivismo, né? E aí, esse contexto, por que eu estou falando desse contexto para falar do indutivismo? Porque o Mil, ele vai pegar um pouco dos dois, ele vai pegar esse conflito entre os reformadores da indução de um lado. Eu falo reformadores de indução porque o precursor do método indutivo, do método científico, que a gente está falando quase a mesma coisa, tá? Foi o Francis Bacon na Inglaterra e, por outro lado, você tem os defensores do silogismo, da lógica clássica aristotélica. Né? E o Mil vai achar coisas válidas nos dois lados, mas vai discordar também de todos eles. Né? Então, como que isso conflui no indutivismo? vamos chamar indutivismo é... O que que é indutivismo? É a filosofia, ou o ponto de vista que dá preferência e superioridade, talvez, epistêmica ao método indutivo ou à indução do que à dedução. Né? Naquela época, a definição de indução e dedução era bem estática, a dedução é você inferir ou tirar conclusões particulares a partir de máximas gerais, né? Por exemplo, todo homem é mortal. Então fica clássico, Sócrates é homem. Ah, então Sócrates é mortal. Partiu de uma máxima geral, todo homem é mortal e chegou numa conclusão particular. Né? De um esquema você pega, deduz as peças. Já a indução é o contrário. A indução é a partir de fatos particulares eu chego a máximas gerais ou a proposições gerais. Por exemplo, olha, eu conheço fulano, ele morreu. Eu conheço cicrano, ele morreu. Eu conheço beltrano, ele morreu. Bom, eu acho que provavelmente todos e eles todos são homens ou humanos. então, eu acho que é provável e até seguro eu presumir que todos os homens sejam mortais. Então, a indução por partir de fatos particulares até generalizações acaba ganhando um cunho meio probabilístico que na época ainda não estava desenvolvido, mas que vai ser um grande problema no século XX, tipo Karnam, enfim, até o Whitehead vai falar um pouco disso, mas acho que é importante saber o que é indução e dedução para a gente entrar na obra do Mil. Eu fiquei interessado, mas eu vou pedir para você não falar agora nos problemas que surgiram em função da utilização do tratamento estatístico, probabilístico, mas assim, pelo que você está colocando, nesse momento não é tão relevante, mas acho que caberia uma hora conversarmos sobre isso. Nesse momento o paradigma estatístico ainda é Laplaciano, o Laplace, Pierre-Simon Laplace, e outros também, você tem, ainda já existe o método dos mínimos quadrados, que é o método aplicado até hoje na estatística, mas é uma estatística muito rudimentar, a partir do John Venn, famoso pelos diagramas de Venn, e de outros autores, ele vai ganhando proporções mais similares ao que a gente vê hoje. Suponho que muita pesquisa em função da fragilidade estatística da época chegou a conclusões erradas. Em que sentido? Desculpa. Em função das poucas ferramentas estatísticas que conferem uma validade maior, pelo menos do meu ponto de vista. Acho que você vai até trabalhar em cima disso em um outro momento. Eu vou chegar agora no grande problema da indução. Esse é um problema central que aparece no David Hume e depois é herdado no século XIX e até hoje, na verdade. E esse é um dos motivos pelos quais eu estudei a lógica do Mil, uma lógica puramente intuitiva. porque uma vez que você remove a certeza dedutiva do jogo você vai se questionar mas como eu sei que minhas generalizações são verdadeiras se eu só estou vendo fatos particulares. Isso não é o que o Hume falou mas eu estou simplificando. Como que eu sei que eu vi um cisne branco, um cisne branco, outro cisne branco, como é que eu sei que todo cisne é branco? Porque no século XIX inclusive é quando descobriram o cisne negro. E como é que você vai saber se ele vai morrer no Natal? O peru! O peru! O peru de Natal que está no Russell no Problemas da Filosofia se não me engano. A piada é engraçada que você tem um peru lá e do ponto de vista do peru ele é alimentado todo ano muito bem e ele acha que a vida dele é maravilhosa que vai ser sempre assim. Aí chega o Natal um fenômeno que ele desconhece e ele perde a cabeça e vira refeição. Você sabe que é uma piada ela é clássica só que quem conta a piada eles não falam que o Natal está fora do universo do recorte de pesquisa. Exato. É muito fácil fazer piada do método indutivo é difícil propor algo melhor até hoje que eu saiba a gente não se livrou da estatística não se livrou do baesianismo por exemplo. Embora tenha suas limitações né? Sim. Eu acho que o método indutivo ele é um método que reconhece a limitação humana e reconhece que veja o Rio me fala né? A natureza sempre vai mesmo que eu tenha dúvidas eu acho que nada é certeza a natureza ainda assim vai me fazer digerir o meu lanche aqui vai me fazer apreciar uma boa cerveja com meus amigos e está tudo bem entendeu? Eu não preciso ter certeza de tudo enquanto a natureza for uniforme né? Isso é um axioma central enquanto a natureza for uniforme regular recorrente eu vou estar vivo e eu vou usar essas uniformidades se elas me forem acessíveis para extrapolar e criar minhas máximas a partir do momento que o universo vamos supor que ele se desestruture do nada que a gente não sabe a realidade última das coisas quem vai me garantir que o universo não vai colapsar né? Ou não vai contrair e voltar a ser uma esfera de energia escura não sei agora o dedutivista ele às vezes é muito é muito arrogante ele acha que ele chegou a uma certeza que é estável e vai ser mas hoje não é assim mas na época do Mil os dedutivistas como a gente chama mas eles não se chamavam assim os da lógica aristotélica tinham muito interesse religioso por trás né? e isso é onde eu quero chegar né? pra uma pessoa na época do Mil que queria fundamentar a moral cristã é inadmissível você falar que ela pode ser falível ou que ela pode ser corrigida pela experiência né? e os rivais do Mil inclusive o Hill que era cientista defendiam a existência de uma intuição infalível moral dentro da mente humana plantada por Deus né? e isso era usado pra justificar as instituições e o status quo como o Mil é um reformador tem um projeto de reforma herdado pelo seu pai pelo Jeremy Bentham ele não pode aceitar isso e qual que era o problema do Mil? eu não vou ler passagens aqui mas se um dia se quiser eu posso botar as referências na autobiografia dele ele fala o lugar onde esses esses intuicionistas essas pessoas que acreditam numa intuição infalível que é equivalente ao conhecimento da física e da matemática é justamente na matemática eles acreditavam que se eu posso ter certeza na matemática eu posso ter certeza na moral também e aí o Mil com o seu contexto da psicologia associacionista que eu mencionei ele vai falar a única coisa que vocês não conseguem enxergar é o que está embaixo do seu nariz você é fruto da natureza você tem um cérebro você tem uma psicologia você tem hábitos que te levaram a crer nessas coisas você é fruto do seu meio quem é você para dizer que você é superior a todo mundo e que a sua moralidade é impecável e perfeita e a gente tem que lembrar que era uma época dura ele está falando de pessoas de crianças morrendo aos montes nas fábricas de escravidão ainda até 1833 não era uma coisa clara que a escravidão tinha sido abolida tinha depois da guerra napoleônica já havia movimento contra mas você começa a ter leis efetivas a partir de 1833 e enfim a gente vem aqui no Brasil no Brasil 1888 então você tem vários problemas morais e você tem um rio por exemplo falando num ensaio sobre moral de que mesmo que o seu governo que as suas instituições estejam erradas moralmente erradas e o rio não era a favor da escravidão mas ele falava a gente tem que ser conivente a gente tem que a gente não pode ir contra o governo e pro mil isso era um absurdo então eu tenho que desmistificar isso o problema latente que fez ele escrever o sistema de lógica e falar não eu vou mostrar que essa essa fortaleza como ele chama da matemática não é uma fortaleza segura para esses caras para esses moralistas da intuição então ele vai esse é um dos motivos o outro eu já falei que é insatisfação com as outras publicações de lógica da ocasião são muitas obras o Herschel publicou um manual que é mais genérico é ao agrado do mil porque ele é empirista sem nada a priori mas é um manual que ele é mais um manual de educação no senso comum científico do que algo tentando chegar na raiz filosófica dos problemas o Hewell ele mistura um elemento a priori kantiano a priori no sentido um conhecimento que é universal e necessário e ele é prévio das condições de possibilidade de qualquer outro conhecimento que se dá na intuição para o Hewell para o Kant também mas enfim e o o Jones publica uma obra e é uma obra que nem fez tanto sucesso e hoje ele caiu no esquecimento e o Babbage era um era meio rebelde assim ele publicava coisas mais orientadas a a institucionalização da ciência então ele tem um livro lá que chama o declínio das ciências na Inglaterra no século XIX é um livro interessantíssimo para quem quer ver o que eu tinha falado antes desse diagnóstico da sociedade real britânica da ciência a Royal Society e do estado da pesquisa pública então o Mill vai achar nesses autores quatro grandes lacunas para suprir então lembrando uma parte ele quer escrever uma lógica da experiência uma lógica do a posteriori para desbancar esses intuicionistas da sua fortaleza moral e matemática e por outro lado ele acha que tem que criar um manual ele cita o termo manual das melhores práticas para se chegar em conhecimento científico a gente tem que lembrar também que lógica para o Mill não é a mesma coisa que lógica para um professor acadêmico de hoje que vai ensinar lógica para lógica dedutiva lógica para o Mill é muito mais do que um arcabouço uma ciência que lida com argumentação válida a lógica é além disso ela rege o modo correto de se extrair conhecimento da natureza por isso é indutiva da generalização e ela vai ser uma obra caracterizada como psicologista ou seja a psicologia a lógica faz parte da psicologia então ela vai estudar os mecanismos dos processos que a nossa psique faz para garantir a segurança do nosso conhecimento ou garantir o acesso a essas uniformidades da natureza então voltando ele vai querer com esses pressupostos suprir quatro lacunas uma é mostrar qual é a real função do silogismo o silogismo não tem nada a ver com gerar conhecimento novo nem também ele é inútil como diziam os reformadores da indução para o mil o silogismo é um registro é como se fosse um livro contábil da psique humana onde você registra generalizações a partir de experiências uma vez que você fez a indução você extraiu fatos particulares a sua memória registra esses fatos sobre classes gerais e é isso a dedução e o silogismo estão aqui na mesma categoria que é um registro da memória simplesmente isso e o esse é uma das lacunas então o ato ele acaba sendo descartado nesse aspecto e os reformadores também a outra lacuna é a filosofia da linguagem porque ele pensa o seguinte a lógica como que a gente chega nas nossas conclusões lógicas como que a gente discute se algo é válido não é válido se algo é certo errado enfim bom através da linguagem a gente não consegue sem linguagem pensar coisas complexas e tal a gente consegue viver ali o feijão com arroz no dia a dia então o que que tem na linguagem que me dá pistas desse processo indutivo dessa segurança que a gente cria com as deduções etc da onde vem o nosso conhecimento e como a linguagem é ela tem essa relação de um pra um entre aspas não é um pra um falei besteira essa relação ali de de conjuntos a linguagem com os fenômenos né e aí ele vai explorar as proposições os nomes né ele vai ter uma uma teoria para os nomes próprios que vai ficar famosa né tem gente que apelida ela de teoria bidu bidu né que o nome é um x assim é uma marca que você coloca de propriedades então mas isso não vem ao caso ele vai ele vai explorar muito da onde vem a linguagem também ele tem essa preocupação com a origem psíquica das coisas né ele vai falar olha qualquer que seja o nome que você coloque na mesa ele vai ter que ter um lastro em fenômenos fenômenos psíquicos ou fenômenos físicos mas vai ter um lastro em fenômenos ou nas sensações isso é uma coisa que não é dele não é inventado por ele mas desde o James Mill até o David Hume até mesmo o Hobbes lá atrás já falavam coisas similares né essa seria a terceira lacuna essa seria a segunda a primeira é o silogismo né que ele é um registro a segunda é a linguagem a terceira ele vai falar dos métodos indutivos né ele vai tentar resumir tudo que foi escrito até então em quatro na verdade cinco métodos indutivos que são só para dar exemplo método da concordância eu vejo que algo se repete várias vezes e oscila certos parâmetros mas um é sempre preservado né eu vou oscilando essas instâncias até que eu vejo não isso aqui é constante suficiente método da diferença eu tenho o método da concordância que vê similaridades entre instâncias o método da diferença vê o contrário e quando você junta os dois você acaba falando olha eu posso estabelecer certas causas né um nexo causal a partir da presença de dois de repente de dois fenômenos juntos e quando você tira um outro parâmetro você vê que ele some então esse fenômeno deve ser a causa do outro né então ele tenta resumir tudo que foi escrito sobre a indução pelos reformadores da indução em quatro métodos o Hewell por exemplo tem muitos métodos eu acho que se eu fosse contar são mais de dez assim que a obra dele é Stence o Herschel ele não dá muito detalhe ele fala mais sobre experimentos que deram certo e como eles deram certo mas ele não fala muito do método assim do cientista no laboratório ele fala mais do método ideal de uma comunidade científica né e por fim a quarta lacuna é é o elo entre a lógica e as ciências sociais né porque como reformador preocupado e como alguém que quer expulsar o intuicionismo na sua fortaleza ele tem que endereçar bom então como é possível falar sobre ética falar sobre moral e tudo mais ok ô Alexandre e você fez algumas considerações finais como sempre acontece nas dissertações quais foram as suas considerações finais bem eu uma das coisas né que eu descobri o meu maior resultado foi o contexto por trás né da escrita da lógica do mil porque a lógica não é muito não é muito estudada hoje em dia sobretudo aqui no Brasil né então eu me propus a entender o que dava unidade à obra né e o que e quais eram as teses aliás uma das coisas interessantes é que o mil vai considerar matemática uma ciência empírica até hoje isso é visto como algo extremamente radical ele não é o único que vai fazer isso existem matemáticos que hoje eu conheço um que agora me fugiu o nome de Cambridge que defende algo similar é mas isso é ele tem que defender isso para tirar o intuicionismo da da fortaleza moral então isso foi uma outra coisa interessante que surgiu na pesquisa essa unidade né do projeto político reformador com a lógica é algo que eu achei assim revelador para né porque escrever mil páginas de lógica quando já tem muita gente escrevendo sobre isso e por fim as teses principais né o modo como qual o mil lida com isso né também é revelador porque ele não só reproposita o que significa fundamentar alguma coisa logicamente né não é mais você ter certezas indubitáveis conhecimento universal e necessário não 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 fundamentar algo é ter lastro na experiência e mesmo para a lógica mesmo para a matemática que na época dele era predominantemente geometria isso a gente tem que lembrar porque hoje a matemática tem mil áreas abstratas que não tem nada a ver com geometria ô Alexandre desculpe pode concluir e por fim eu ia falar só do que o na verdade eu ia falar mais da matemática de que ela na época do mil a gente ainda estava com um paradigma euclidiano né ainda não pelo menos quando ele escreve o sistema de lógica não se sabia da possibilidade de geometrias não euclidianas ok ô Alexandre e você acha que você produziu algo inédito ou já tinha muitas pesquisas similares anteriores a sua seguindo a mesma linha olha eu não sei com certeza se eu sou inédito eu sei que eu tenho certeza que existe uma pesquisa de doutorado agora me fugiu o nome da pessoa há muito tempo atrás em 2008 não sei sobre o psicologismo do mil na lógica ou seja esse ato de tomar a lógica como parte da psicologia e um elo com o Frege que foi um grande revolucionário da matemática e da filosofia da lógica analítica um pai da filosofia analítica e eu sei que muita gente estuda o mil na parte política e na parte ética do utilitarismo Alexandre e você defendeu a tua você fechou o seu mestrado recentemente? sim acabei defendi ele em agosto em agosto e você vai você vai partir pro doutorado agora ou vai dar um tempo aí? eu tô dando um tempo na verdade porque o doutorado é um compromisso maior mais tempo demanda publicações então é bom que tenha mais segurança no que eu quero estudar até agora tem muito interesse mas pouco compromisso ok e você pretende transformar em livro a tua dissertação? a priori não mas se eu sentir necessidade no futuro pode virar legal Alexandre eu quero te agradecer muito obrigado por separar esse tempo para bater esse papo comigo aqui eu achei muito interessante eu sei que vai gerar algumas polêmicas aí e é bom que seja é bom que gere e futuramente a gente volta a conversar tá bom? sobre outros assuntos aí pode deixar muito obrigado muito obrigado um abração abraço valeu cara tchau tchau